Muito bem, programa Comunidade ao Vivo trazendo informações. Eu recebi um vídeo que vale a pena eu compartilhar aqui do programa com vocês. Para servir de alerta para você que está em casa e recebe aí visitas ou prestadores de serviço. Esse caso ainda está sendo apurado, está sendo investigado, mas as câmeras internas de uma residência flagraram o momento em que homens entraram na casa convenceram a funcionária de que se tratavam de profissionais que iriam fazer um serviço como agentes de saúde, fazer a vistoria na casa. Ao entrarem na casa, os marginais fizeram um assalto. Esse é o momento que eles entram na casa. Aí está a pessoa, não sei se proprietária da casa ou se trabalha lá, abriu a porta para que os profissionais entrem e eles falaram olha, preciso ver tal lugar na casa, preciso encontrar tal lugar. E aí passa para o próximo vídeo, Rodrigo. Passa para o próximo vídeo. É aí o momento que eles rendem a pessoa da casa. Olha só para quem tem dó de bandido. Eu queria que o Rodrigo aproximasse essa imagem aí agora. Aproximasse essa imagem. Olha só para quem tem dó de bandido. Então você que tem dó de bandido, você que tem dó de marginal, olha só como eles tratam essa mulher, olha como eles tratam essa senhora. Depois que ela está dominada, eles fazem o que quiserem. Ela chega lá, vai segurando ela, namarra, já aperta ela, deu ali uma espécie que mata leão, claro que não é um mata leão, mas é algo, uma imobilização. E aí chegou outro, olha lá, o outro puxa com arrogância, com aquela truculência. E estamos aí, mais uma vez, vendo uma violência contra a mulher, uma violência dentro da casa. E infelizmente, existem ainda aqueles que defendem esses bandidos como vítimas. Lamentavelmente. E aí fica agora aqui o alerta para você de casa. Nós estamos apurando onde isso aconteceu, mas eu achei de grande utilidade compartilhar isso com você para que você aí, do outro lado, tenha cuidado com a sua família, com a sua casa e não abra a porta para qualquer um. Tente investigar, tente observar, porque é o seguinte, por exemplo, lá em casa tem câmera de segurança. Lá em casa tem câmera de segurança. Mas muitas residências não têm. Então essa daí conseguimos registrar, porque teve a câmera que filmou. e quantos casos como esse acontecem sem o devido registro. Então fica aqui a dica para você de casa. Cuidado, cuidado, que realmente situações como essa podem acontecer em qualquer lugar. Tenha cuidado.